Música Meu treino em Moçambique, meu treino em Moçambique é criado de inviardões pela minha família, meu avô, meus tios, meu pai. É uma tradição que vem de pai de avô, de pai para filho, até hoje está na terceira geração, que sou eu. E a gente traz essa tradição, traz o ritmo, a raiz do que era dele, do meu avô. Ele foi escravo, veio da África e acabou de ser criado em inviardões. E com uma determinada idade ele passou a ser feitor de escravo. E foi quando surgiu, de um comboio de escravo que veio, foi quando surgiu a história desse terno, que ele tinha uma missão de todos os dias, oito e meia, nove horas, ele tinha que ir lá na Sanzala para ver como é que estavam os negros lá, para ele ir dormir. E um certo dia ele ia lá na Sanzala e ele escutou um dueto, estava muito bonito, ele falava que estava muito bonito. Então ele foi até onde estavam os escravo que estavam debaixo de uma árvore de moreira, um grupo cantando. E o que eles cantavam é a coisa do terno, que é o mesmo ritmo que a gente traz até hoje. O Congano, ele é nascido por Nossa Senhora Dousalha. E ele foi nascido, o Moçambique, por exemplo, ele foi nascido pelos africanos. Ele é um grupo da África, da costa da África, que foi que fez esse encontro, que encontrou ela e que teve essa proteção a ela. Então, dentro disso, é onde criou os devotos de Nossa Senhora Dousalha. Esse grupo meu que está aí, ele foi criado pelo meu avô, conforme eu já contei a história para vocês aí, nos escravos e tudo. E meu avô tinha nove filhos. Então, ficou com o bastão, que era do Timóteo, que era um dos entregantes do grupo lá. E meu avô ficou com esse bastão e com o grupo. Então, esse bastão foi passado. O filho mais velho do meu avô, quando ele já não aguentou mais tocar. Quando o irmão, o filho mais velho dele, já não aguentou, estava passando por outro. E meu pai era o caçula, que morreu com 96 anos. E antes do meu pai morrer, há uns 20 anos, mais ou menos, ele passou para mim. A tradição dessas coisas é muito difícil. Porque, conforme eu um dia te falei, cada roda tem seu fuso e cada terra tem seu rosto. A nossa senhora ainda cobre com Deus. Eu estou de copo e me levando o céu, a nossa senhora ainda cobre com Deus. Eu estou de copo e me levando o céu, a nossa senhora ainda cobre com Deus. Eu estou de copo e me levando o céu, a nossa senhora ainda cobre com Deus. Eu estou de copo e me levando o céu, a nossa senhora ainda cobre com Deus.